Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer um apanhado aqui de todo o conteúdo do nosso livro 2, fazendo uma revisão, tá? Dos capítulos 1, 2 e 3 do livro 2. E como é que será essa revisão? Essa revisão, ela vai ser na forma de exercício. Então, à medida que a gente for colocando aqui as perguntas, pra gente poder discutir, eu já coloquei as respostas pra vocês. Então, eu peço que todos peguem o caderno de ciências, tá? E quando vocês assistirem à explicação, depois vocês assistam novamente à aula, pra poder ir copiando tanto as perguntas quanto as respostas. Porque isso aqui vai servir bastante pra futuros trabalhos avaliativos que vocês farão de ciências, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo com o caderno na mão, tá? Pra gente começar aí a nossa revisão, tá? Então, a primeira questão aí da revisão diz o seguinte. Quais são as estruturas, né, que fazem parte do nosso sistema cardiovascular? Então, o nosso sistema cardiovascular, que antigamente era chamado de sistema circulatório, ele é constituído pelo órgão musculoso, né, que é o coração, tá? Pelos vasos sanguíneos, daí nós temos veias, artérias e capilares sanguíneos. E temos também o sangue, né? Então, nós temos esses três componentes do nosso sistema cardiovascular. Bom, vamos agora passar para a segunda questão. Quantas cavidades tem o coração humano? Ou seja, o nosso coração, gente, ele é um órgão muscular oco. E ele apresenta cavidades, que são orifícios, que vai se encher de sangue, né, o tempo todo. Então, o nosso coração, ele é dito tetracavitário. Tetra quer dizer quatro, né? Ou seja, ele apresenta quatro cavidades, sendo dois átrios na parte de cima, tá? Que recebem o sangue, né, onde o sangue chega no coração. E temos os ventrículos, que são as cavidades de onde o sangue parte do coração, tá? Para partes do corpo ou para o pulmão. Terceira questão. Diferencie veias de artérias. Então, veias e artérias são tipos de vasos sanguíneos, né? As veias são todos os vasos que chegam no coração, nós chamamos de veia, né? E esses vasos, eles conduzem o sangue rico em gás carbônico, chamado de sangue venoso, tá? E as veias, como são vasos de retorno do sangue do corpo ao coração, são vasos que têm paredes finas. Eles não suportam, né? Não precisam suportar grandes pressões do bombeamento do coração, por exemplo. Já as artérias, não. As artérias apresentam paredes grossas, paredes espessas. Por quê? Porque as artérias são aqueles vasos que saem do coração, a partir lá do ventrículo, né? Ok? Então, são vasos que precisam suportar a pressão do sangue, né? Nas suas paredes. Por quê? Porque o coração está contraindo para o sangue sair do coração, né? O coração está contraindo para o sangue sair dele. Então, as paredes das artérias, elas são bem mais grossas do que as das veias, tá bom? Então, quarta questão, diferencie pequena da grande circulação. A pequena circulação, o próprio nome diz, né? A circulação pulmonar. O sangue sai do coração em direção ao pulmão e volta para o coração. Já a grande circulação, ocorre um trajeto muito maior. O sangue parte do coração e vai ser distribuído para todas as partes do nosso corpo. Ela é também conhecida como grande circulação ou circulação sistêmica, né? Circulação do meu sistema organismo geral, tá bom? Quinta questão. Quais são as funções do sangue? O sangue, juntamente com os vasos e o coração, compõem o meu sistema cardiovascular. Então, o sangue, ele é um meio de transporte de várias substâncias, de nutrientes, de gases, de hormônios, tá? Também é responsável por produzir células de defesa do meu corpo, como os leucócitos, tá? É responsável pelo processo de coagulação sanguínea. Se eu levar um corte, um ferimento, forma-se um coágulo naquela região, né? Porque no meu sangue existem elementos, que a gente vai ver mais adiante, chamado de plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. E o meu sangue também faz com que eu possa controlar e manter a temperatura do meu corpo constante. Então, está relacionado também com a manutenção da temperatura corporal. Qual é a composição do sangue? O sangue, ele é formado por duas partes básicas. Por uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, e por uma parte sólida, que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Isso aqui é importante, tá, gente? Saber as funções de cada um desses elementos que compõem a parte sólida. As hemácias são também chamadas de glóbulos vermelhos. São responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as células do meu corpo. Os leucócitos são também chamados de glóbulos brancos. São aqueles que me defendem contra agentes infecciosos, cheios de vírus, bactérias. E temos as plaquetas, que são fragmentos de células que atuam no processo de coagulação sanguínea. Tá bom? Vamos agora para a sétima questão. Existem quatro tipos de sangue no homem, né? Que compõem o nosso sistema, que a gente chama sistema sanguíneo ABO. Quais são eles e que tipo de aglutinogênio eles apresentam? Então, nós temos o grupo sanguíneo A, B, AB e O. E o nome do aglutinogênio é que dá o nome ao grupo sanguíneo. Então, vamos lá. A pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela vai ter um aglutinogênio do tipo A, certo? Isso, a pessoa que é do grupo B vai ter aglutinogênio do tipo B. A pessoa do grupo AB vai ter aglutinogênio A e B. E a pessoa do sanguíneo, ela não tem aglutinogênio. Então, a pessoa do A, aglutinogênio A, aglutinogênio B, aglutinogênio AB. E como o grupo é O, ou também chamado de zero, tá? Ele não vai ter aglutinogênio nas suas hemácias. Então, o aglutinogênio é a substância estranha que vai estar presente nas hemácias. São os antígenos, certo? Então, quem é do grupo A tem o aglutinogênio A e assim sucessivamente, tá bom? Vamos agora para a oitava questão. Que tipo de sangue as pessoas RH positiva podem receber? Então, nós vimos que existem quatro grupos sanguíneos. Grupo sanguíneo A, B, AB e O. E existem dois fatores, né, RH. O fator RH positivo e o fator RH negativo. Nós vimos que as pessoas que são do grupo sanguíneo, né, do fator RH positivo, tanto elas podem receber de positivo quanto de negativo. Porém, se a pergunta fosse, né, que tipo de sangue as pessoas RH negativo podem receber, seria apenas de RH negativo. É por isso que o grupo sanguíneo O, que é o chamado de doador universal, negativo, ele é o sangue mais raro, tá? Ele só pode receber de O, também negativo. Nona questão. Se tem duas parasitoses que estão associadas ao sistema cardiovascular. Então, existem dois tipos de doenças que são causadas por parasitas, né, que são, que nós estudamos no nosso livro. Nós temos a malária, que é causada, né, por um protozoário, tá? E temos a doença de Chagas, que também é causada por um protozoário, ok? Todos os dois estão relacionados ao sistema cardiovascular. A doença de Chagas, o protozoário se instala no coração, fazendo com que a pessoa tenha um coração crescido e venha a desenvolver doenças cardiovasculares. E a malária também está associada, por quê? Porque o protozoário, ele destrói as hemácias, que são as células do sangue, tá? Fazendo com que a pessoa fique com um quadro muito, muito grande, né, muito elevado de anemia, tá? Décima questão. Explique qual é o objetivo da respiração celular. Nós vimos que existem dois tipos de respiração. A respiração fisiológica, o ato de obter oxigênio e eliminar o gás carbônico. E a respiração a nível celular, que é quando esse oxigênio, que chega até os meus pulmões, ele deve ser levado às células para que a célula possa produzir energia. Isso a partir de quê? Do carboidrato, chamado de glicose, que eu vou obter na minha alimentação. E para isso eu preciso do oxigênio que eu respirei, tá bom? Décima primeira questão. Quais são os músculos envolvidos na minha respiração? Ou seja, na minha inspiração e na minha expiração. É o diafragma, que separa o tórax do abdômen, tá? E os músculos intercostais, que são aqueles músculos que ficam entre uma costela e outra. Permitindo os processos de entrada e saída de ar dos pulmões. Décima segunda questão. Quais são as funções das cavidades nasais? Por que que eu devo respirar não pela minha boca e sim pelo meu nariz, né? Pelas minhas cavidades nasais. Porque a cavidade nasal, ela vai ser responsável por filtrar o ar. Essa filtração, ela acontece porque existem vários pelinhos, né? Dentro das minhas narinas. Aquece o ar e dá umidade. Justamente por quê? Porque nas minhas narinas, essa região, ela é muito vascularizada. Então, tem pequenos vasos sanguíneos que vão aquecer esse ar para que ele possa chegar numa temperatura ideal no meu pulmão. E umedecer o ar, né? Caso a umidade do ar esteja muito baixa, né? Esse ar seco, ele não pode entrar sem umidade no meu pulmão. Ok? Então, filtra, aquece e umedece o ar. Décima terceira questão. Em que local específico dos pulmões ocorre a hematose? O que é hematose? São as trocas gasosas. Ocorre em pequenas porções, né? As menores unidades que fazem essa hematose, que são chamadas de alvéolos pulmonares, tá? Que ficam todo cobertos por capilares sanguíneos para permitir que o oxigênio que foi inspirado seja assimilado pelo corpo e o gás carbônico seja eliminado. Décima quarta questão. Descreva os processos de inspiração e de expiração. Então, nesses processos, o que é a inspiração? É a entrada de ar no meu pulmão. E a expiração seria a saída de ar dos meus pulmões. Para isso, como nós vimos anteriormente, existe o diafragma e os músculos intercostais. Que, dependendo do processo, tem contrações ou relaxamentos. No caso da inspiração, tanto o diafragma quanto os músculos intercostais, eles contraem. E aí, o diafragma desce e as costelas se elevam, né? Aumentando esse volume da caixa torácica, fazendo com que o ar penetre nos nossos pulmões. Já na inspiração, é o contrário. O diafragma, ele relaxa e sobe. Os músculos intercostais também relaxam e diminuem a capacidade, né? O volume da caixa torácica. Permitindo, portanto, a saída de ar dos meus pulmões. Décima quinta questão. Os meus movimentos de inspiração e de expiração, eles são controlados, né? Não é de qualquer forma que eu posso respirar. E isso é controlado pelo meu sistema nervoso central, em uma região que nós chamamos de bulbo ou bulbo respiratório. Involuntariamente, mesmo que eu não queira respirar, vai chegar um momento que eu não consigo controlar. Mesmo se eu tampar a minha boca e o meu nariz. Por quê? Porque é um movimento involuntário controlado pelo bulbo. Décima sexta questão. Vamos agora para o terceiro capítulo, tá gente? Quais são indicadores de saúde? Na verdade, o que são os indicadores de saúde? Não seria qual. E sim, o que são indicadores de saúde? São medidas síntese que contêm informação sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde de uma população, né? Bem como o desempenho do sistema de saúde. Se ele vai bem, se ele não vai. Então, vistos em conjunto, os indicadores de saúde, eles devem refletir a situação sanitária da população e servir também para a vigilância das condições de saúde. Ou seja, ele é um referencial para que possa melhorar e saber como está a situação de saúde naquele local. Décima sétima questão. Quais os tipos de indicadores existem? Nós temos três tipos de indicadores que nós estudamos no nosso livro. São os indicadores globais, os indicadores específicos e os indicadores sintéticos. Décima oitava questão. O que você entendeu por saneamento básico? A gente fala muito que o sistema de saúde e saneamento básico. São todos os serviços como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta dos resíduos sólidos, que a gente chamava de lixo, a drenagem urbana. Então, todos esses serviços, eles compõem o que nós chamamos de saneamento básico. Décima nona questão. Explique o que são doenças endêmicas. Uma doença é dita endêmica quando ela ocorre somente num local específico. Só naquela região ali. As epidêmicas são aquelas que se estendem além dessa região, se espalhando por comunidades próximas. As pandêmicas são aquelas que, quando a epidemia atinge grandes proporções, e daí essa doença começa a se espalhar em vários países e até em vários continentes. E a vigésima e última questão, temos aqui para diferenciar vacina de soro. As vacinas, o surgimento, a descoberta das vacinas foi muito importante para a prevenção de doenças. Uma vacina vai conter os agentes infecciosos enfraquecidos ou parte deles atenuados também e vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir os nossos anticorpos. Então, a vacina, ela vai estimular o sistema para produzir anticorpos. Então, ela é usada para prevenir doenças e não para tratar. Já o soro, ele já traz os anticorpos prontos e ele é usado para tratar uma doença, para tratar uma determinada toxina de uma picada, por exemplo, de um escorpião, de uma serpente, tá bom? Então, é usado para tratar e a vacina para prevenção, para prevenir. Tá ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham anotado, vejam com calma essa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham anotado essas questões, tanto as perguntas quanto as respostas no caderno de vocês, tá? E a gente vai ficando por aqui nessa revisão. Essa revisão é muito importante porque nós faremos, né, nas próximas aulas, trabalhos avaliativos que vão contemplar esses três capítulos do livro 2, tá? Então, anotem direitinho tanto a pergunta quanto a resposta no caderno, tá? E tenham todos uma boa semana e um bom estudo. E a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente.